A grande mesa do Senhor Nos céus já pronta está Os anjos a tocar A melodia anupcial Arcanjos e querubis Os serafins Já esses céus Das trombetas de Deus Anunciando Que o noivo Já vem As trompetas vão tocando Com a igreja irei subindo E uma brecha no universo Irá se abrindo E um coral De anjos Irá se transformando Num portal De glórias Por onde irei passar Os cometas vão passando Nebulosas irão surgindo E o livro do universo Irá se abrindo Seus mistérios Todos Iremos desvendando Até no santo gozo Do Senhor entrar Irei entrar Irei entrar Irei entrar Por regiões galácticas Até no céu chegar Irei entrar Irei entrar Irei entrar Irei entrar Irei entrar Irei entrar